Bom dia pra vocês e no vídeo de hoje vai ser um dia comigo Se vocês querem acompanhar minha rotina, hoje vai ser isso, vai ser minha rotina Vou ter que ir lavar do banheiro, vou ter que arrumar as lâmpadas Vou ter que arrumar a geladeira que tá muito bagunçada Vou ter que arrumar ela que tá tudo bagunçando lá Vou dar um grau na geladeira, vou arrumar algumas coisas, vou estudar do livro Vou pra academia, então hoje vai ser um dia de rotina comigo Acompanhe até o final pra vocês saberem Ah mano, vai ser legal vocês acompanharem o que eu faço durante o dia todo Então hoje vai ser um dia comigo, acompanhe que esse vídeo tá muito bom Agora eu vou tomar banho, escovar o dente e tomar café da manhã Pra poder começar a rotina bem né Então é isso mano, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite Dependendo horário que vocês estiverem assistindo E vão com esse vídeo que tá muito bom Já arrumei algumas coisas que tinha pra arrumar, mano, agora é só escovar o dente, arrumar o cabelo e tomar café da manhã Pra dar um sedimento na minha rotina de hoje, do dia da manhã Da manhã, da tarde, da noite, você vai acompanhar tudo E olha como tá essa pasta de dente, mano, suprimindo a alma dela pra sair Mas tá aí né, pelo menos tá saindo pasta ainda Ih, tá de volta, esse pouquinho de pasta aqui dá pra sobreviver o mês todo É, tá bom Nunca iranagem Vocês também são assim, mano? Toda vez que eu vou escovar a língua, dá aquela anseia de gato de roux Vocês também são assim? Toda vez, meu irmão É o tomate A primeira coisa pra começar meu dia bem é tomar café da manhã, mano Tô arrumado já, abri as costinas, já tem luz, já tem paz, já tem sossego, silêncio Pra quem não sabe, mano, a gente tá na casa dela já arrumando as coisas Não vai demorar muito, ela já vai começar a morar na casinha dela Já vai chegar à geladeira hoje Provavelmente quando o meu vídeo sair, ela já fez o vídeo de ter chegado à geladeira lá Mas é isso, agora vamos meter marcha, tomar café da manhã e seguir com a rotina Pro café da manhã, mano, hoje eu vou fazer um tomzinho na chapa Só que vocês sabem que no último vídeo, mano, a minha chapa de fazer pão, ela quebrou, véi Eu vou testar agora, ver se ela realmente tá funcionando Isso daqui também eu vou organizar hoje, que foi uma dica de vocês O que eu vou fazer, qual que é a minha ideia? Eu vou esvaziar tudo que tem aqui dentro, vou botar nessa caixa O que não prestar eu vou jogar fora pra poder organizar, mano, todas as coisas aqui dentro do armário bonitinho E deixar esse espaço limpo Pra não acontecer mais esse acidente, né, véi? Foi um acidente, foi uma merda que aconteceu Infelizmente pedi um bagulho que ia ser muito útil pra mim, mano Nunca usei, vou usar a primeira vez hoje Depois que quebrou, né, que merda Depois que quebra que eu vou usar Ah, não, véi Mas é isso, vocês me entendem, né, mano? E sem mais delongas, vamos aqui pegar o rei queijão Rei queijãozinha é bom também Botar um queijinho Um presunto, né, mano? O presunto também é bom Não, não, hoje eu tô afim só de queijo, não Isso daqui, mano, eu vou organizar hoje também Isso daqui eu vou organizar também Vou comprar mais tapaué pra organizar isso, pra tirar de dentro desse saco Tem tapaué aqui, ó, essas vasilhinhas Só que são poucas, mas tem que comprar mais Pra poder organizar esse resto dos treinos, sabe? Então é isso, mano Vamos agilizar aqui e tomar lá o café da manhã Agora é hora de testar, né, mano? Vamos testar se ela vai funcionar ainda, né? Tomar aqui no pipoque aí, mano Pelo amor de Deus Não, não pipocou Então é sinal que ela tá mais ou menos boa Colocar aqui o pãozinho bem aqui De bobs Ó, mano, tá acesa a luzinha Se tá acesa, pode estar funcionando Ele só não tá apertando legal, entende? Deixa aí, vamos ver Vamos ver se vai dar bom Como vocês viram no último vídeo, mano O que que causou isso? Na hora que eu fui puxar a Y-Fry Graças a Deus que não foi o Y-Fry, mano Foi um presente tão top, o Y-Fry Eu nunca vi a pessoa que me mandou Mas eu achei o comentário da pessoa Muito obrigado pelo Y-Fry Muito obrigado pra quem me deu a sanduicheira também E me desculpe pelo acidente Voltando ao assunto, que eu até me perdi Eu fui puxar a Y-Fry e o fio do Y-Fry tava solta Debaixo da sanduicheira Quando eu puxei a Y-Fry O fio veio junto e puxou a Y-Fry A sanduicheira e caiu no chão E causou esse desastre, né? Mas é isso Tudo nessa vida é aprendizado, bebê Se não é bênção, é lição É verdade Uma das coisas que eu gosto muito de fazer de manhã, mano Sempre que eu acordo É ir pro computador e responder os comentários de vocês no último vídeo Depois que eu tomar café da manhã, eu vou fazer isso agora Vou lá responder o comentário de vocês Eu acho muito massa os comentários que vocês fazem Eu acho muito gratificante Tipo, vocês estar comigo em toda essa jornada Vocês compartilhar das ideias, das experiências de vocês comigo Tanto é que tem muitas ideias, experiências e dicas que eu pego pra mim Eu uso no meu dia a dia Isso é muito bom Eu não ignoro os comentários de vocês Eu acho muito massa Muito relevante Relevante pra caramba Porque tem muitas pessoas experientes aí Que já passaram pelo que eu passei Pelo que eu tô passando Enfim, mano Vocês entenderam Então eu gosto muito de seguir a dica de vocês Então agora vamos tomar café da manhã pra eu poder ir pra lá responder os comentários de vocês Mano, se vocês não vão acreditar, mano Deu certo Tá bem assadinho Vou mostrar aqui pra vocês Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá saindo, véi Olha só Deu certo, mano Ela tá funcionando Então eu vou usar ela assim Vou usar, não vou comprar outra não Vou usar assim pra eu me aprender a deixar de ser burro Vou usar quebrado mesmo Tchau 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 Vou dar uma voadora agora nessa louça aqui que tá uma sujeira, tá igual a minha cara Sujo e mutuado, então é isso Mais uma coisa da minha rotina de hoje é desentupir isso aqui, mano Tá entupido toda vez que eu lavo louça fica esse ferro aqui pra descer, entende? Então acho que eu vou ter que vir aqui embaixo, abrir isso aqui Mano, vou ter que fazer alguma coisa pra isso desentupir Vou ver o que é que eu faço agora Tchau Mais uma missão de hoje comprida, mano Arrumei aqui, deu um grau, ficou muito top, mano Tava com muita, muita sujeira Não vou nem mostrar pra vocês ali porque vai que tem alguém almoçando aí Mas enfim, mano, tava muito nojento Agora vou só jogar mais água aqui pra ajudar a descongelar mais rápido esse frango pra mim fazer o almoço A outra coisa que a gente vai fazer enquanto descongela é esvaziar isso aqui pra guardar meus eletrodomésticos ou eletrônicos Vocês entenderam, o iFry, esses bagulhinhos tudo, vou guardar aqui dentro pra evitar de quebrar, mano E é isso Prontinho, mano Olha como ficou um brinco agora Tudo vazio Dá pra organizar todas as minhas, os meus negocinhos pra cá Eletro, eletrodoméstico, né? É isso, vamos organizar pra cá agora E as coisas ficou assim, bem arrumadinho, mano Bem minha mulher sabe o que quer, menino rapaz sabe o que faz Olha só como tá, velho Ficou bem mais bonitinho, mano Olha isso Quero ver cair agora, não tem como cair, mano Tá bem organizadinho Tudo bem organizado, mano Fico até com a cabeça mais tranquila de ver tipo tudo organizadinho assim, ó Aqui também Ainda tá organizado, ainda a última vez que eu organizei Agora Agora, né? Eu deveria vir aqui pra geladeira, mano Pra dar um grau Só que acontece, falta comprar tapaué Enquanto eu vou lá comprar só tapaué, mano É bom que o frango descongela Vocês me deram uma dica muito valiosa, mano Qual que é essa dica? Organizar por pedaço, por porção Tipo, pegar o frango e cortar em porções Tipo, essa porção dá pra fazer uma comida Essa porção dá pra fazer outra Porque é o que acontece Se toda vez eu for descongelar e tirar um pedaço e depois congelar de novo Consequentemente, pelo que vocês me falaram Pelos comentários, vai poder ser mais rápido Vai ficar com mau gosto, vai ficar ruim Então, eu vou fazer isso Já vou descongelar só essa vez Depois já vou dividir por porções Enfim, me acompanha aí que eu vou lá rapidão de Uber comprar Mano, a gente tá indo lá pra rua só pra comprar uma tapaué Vocês estão ligados nesse rolê? Mas é isso, mano, é o que tem Vamos lá, esperar Uber chegar pra nós ir Chegamos aqui, mano Eu conversei com Uber pra ele me esperar Enquanto eu compro lá rapidão Que é só uma tapaué, né? Mais vasilhinha Então vai ser jogo rápido Aí vocês devem estar se perguntando Por que que tu não tem a tapaué lá perto da tua casa, mano? O que acontece? Lá não tem do jeito que eu quero, mano O que acontece? Aqui tem uma transparentezinha Uma tapaué transparente lá Com tudo colorido É verde, azul, amarelo E eu acho transparente Combina mais com a geladeira É mais neutro Já peguei a tapaué, mano Agora uma coisa que tá pra tomar também É queijo Que acabou Vou levar dois desses daqui, mano A validade dele Vocês falam muito, me vê validade, né? Dá pra vencer lá no mês de dois de 2025 No mês de dois até lá eu já comi, né? Vou levar dois desses aqui Pra encher lá meus potinhos de queijo Tudo certo, mano Já comprei tudo Agora é só ir lá no Uber que ele tá me esperando, né? Fly so high, I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through Exploição Lugging collision Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times Terminei a geladeira, mano Olha como que ficou Eu ainda falei pra vocês, eu comprei mais isso aqui de carne Posso segurar até o pagamento no YouTube E aqui pra baixo, vamos lá Como que ficou a organização, mano Queijo, presunto, tudo organizadinho aqui Aqui eu coloquei numa vasilha o bacon Aqui nesse outro o charque Não teve vasilhinha pra colocar a calabresa Mano, não me cobrou Eu tenho que comprar mais tapoea, mas não hoje Em outra situação, aqui mano Olha como que ficou, velho Tudo organizadinho, aqui tem cenoura Aqui tem pimentão, aqui tem alho Aqui tem tomate, tomate de baixo Tá faltando uma tapoea pra cá também Pra colocar batata, né O alface americano que não teve aonde colocar E ali cebola Mas tá bem mais organizado que aquele monte de sacola, mano Ficou bem mais bonitinho Aqui tá assim, onde eu guardo o suco Aqui a água Aqui é o requeijão Aqui o ovo de codona Ovo normal Aqui, mano, eu coloco isso daqui Pra não entrar nada, nem um mau cheiro aqui pra dentro Coloco nesse saquinho e nesse outro saquinho também Aqui tá sem tampa já Então é isso, mano Tá bem mais bonitinha a geladeira agora E, mano, agora Seguindo a minha rotina O que eu costumo fazer Depois que eu dou uma organizada na casa Já são meio dia Aí eu vou fazer o do lindo Depois do do lindo Aí eu vou fazer o rango Depois disso eu vou lavar os dois banheiros E depois dos dois banheiros Eu acho que eu tenho que ir pra academia Depois da academia tem célula Então você vai acompanhar tudo isso, mano Tem muita coisa pra acontecer ainda Hoje você vai acompanhar realmente O meu dia todinho, completo Até eu ir dormir na cama Se eu tivesse algum vídeo pra editar Eu estarei editando também Vocês iam acompanhar eu editando Mas tô sem shots Amanhã eu vou ter que gravar shots Pra poder editar O vídeo de ontem eu já postei E hoje eu tava respondendo os comentários muito com vocês Então é isso Agora vamos meter mais E ser mais delanga Do o lindo concluído com sucesso, mano Consegui já fechar o do lindo Já ter mais estudado aqui no inglês O que acontece, mano? Eu tô tentando na força do ódio Aprender inglês Eu vou dar algum jeito de, sei lá Tentar até cantar alguma música inglês Eu tentar estudar outras coisas em inglês Pra ajudar eu a aprender rápido o inglês, mano Quem souber alguma dica aí Quiser me passar, mano Alguma dica pode passar aí Que eu vou ser muito grata E aqui como vocês podem ver, mano Olha, eu tô com 104 dias Tipo consecutivos Aqui, olha Eu não faltei um dia, mano Todos os dias eu fiz Quando a gente fala alguma vez Aí fica Meu Deus, amor Doído Aí fica um Por exemplo, bem aqui Fica um gelinho Isso é muito ruim, mano Dá uma sensação horrível Tipo de falta de falha, sabe? Por isso que eu tento fazer Todos os dias Todas as lições, olha Só pra vocês terem uma ideia De tanto de lição, mano Que eu já fiz, ó E eu faço até ficar ouro, mano Eu faço até ficar ouro Tipo aqui, ó Aqui eu tô nessa daqui Depois eu venho e faço de novo Até ficar ouro Eu vou fazendo até ficar ouro, entendeu? Aí depois aí fechou Prontinho, mano Do língua estudado Agora o que eu vou fazer? Vou meter macho aqui no frango Vocês vão acompanhar em timelapse Pra não ter muita enrolação no vídeo O vídeo vai ficar muito, muito longo Mas é isso, mano Vamos fazer a comida agora Vamos fazer a comida agora Vamos fazer a comida agora Terminei de fazer, mano O arroz ficou assim Bem soltinho A salada ficou assim, olha Perfeita Tem que ter uma saladinha, né? Pra acompanhar E tá aqui, olha Frango O que acontece? Eu chamei a Jane pra comer Porque ela não vai passar fome lá, né, mano? A bichinha desde de manhã não come Ela tá lá no apartamentozinho dela Aí vamos esperar ela chegar agora Tudo aqui Só no ponto E é isso E olha como ficou isso, mano Ficou bem menina A mulher que sabe o que é E a Jane Cascavel já chegou Opa 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 Não, tá em cima Eu já coloquei Lá no coisa Já tá na copa Botei pra gelar Tu para Então é isso, mano Vamos comer agora Hora do veredito Vê se ela vai aprovar a comida do boy Bora ver Bora ver se ela vai aprovar a comida do boy Confia no processo Ficou bom? Tá Puxa Então é isso Deu bom Agora vamos comer Terminei de comer Limpei meu prato A gente tá terminando de limpar o dela E enquanto ela termina de comer, mana Pra não perder tempo Eu vou logo agilizar aqui as lâmpadas Pô, o que que acontece? Olha as horas, véi 16h26 E daqui a pouco escurece Ou seja, eu vou ter que agilizar aqui logo E o que que eu vou fazer aqui? Você já sabe, né? Vou ter que tirar isso daqui E arrumar Porque tá com essas brechas Tem um do banheiro aqui, ó O banheiro tá torto, mano Tá torto Eu vou ter que arrumar Depois que eu fizer todo esse processo Aí sim eu vou lavar os dois banheiros Por quê, mano? O banheiro eu posso lavar a noite Meia-noite Três horas Duas horas da madrugada, né? Não é? Não é Já aqui, mano Eu não posso arrumar tarde Porque você vai ficar Vai ficar sem luz, né? Que eu vou ter que tirar e tal Então Vou logo meter macho aqui Eu vou ter que tirar e tal Passando aqui pra avisar vocês, mano Que deu muito certo Dessa forma que eu fiz agora Seguindo a dica de vocês também Claro, vocês me deram dica Vocês falaram que eu coloquei ao contrário o parafuso E outra coisa Eu parafusei no meio do negocinho Em vez de eu parafusar nos cantos Eu vou tirar esse daqui Pra mostrar pra vocês, mano Vamos às explicações Pelo que eu entendi Se colocar o parafuso aqui no meio Ele faz isso, ó Ele dá uma afrouxada aqui No canto e no outro Consequentemente fica a brecha aqui Por isso que tem que parafusar aqui no cantinho, mano Nesse canto E naquele canto não Onde vocês estão vendo aqui, olha Onde vocês estão vendo esse furinho Pra poder fixar melhor E outra coisa O parafuso eu tava colocando aqui Por fora desse trem Ou por dentro disso aqui No caso, eu tava colocando o parafuso aqui Pra grudar aqui Quando não, mano Tem que deixar ao contrário Esse tem que ficar por cima Pra poder grudar, mano Aí gruda aqui Aí sim vai apertar Eu fiz lá, mano Ficou perfeito, velho Olha lá, olha lá Tinha uma brechinha, olha Não dá nem pra enxergar a brechinha Ficou perfeito, velho Então deu certo, mano Tô muito feliz porque deu certo Então é isso, mano Deu muito certo Graças a Deus, velho Deu muito certo Seguindo a dica de vocês E também uns vídeos que eu tava vendo na internet E é isso Agora são 16h52 Vou meter marcha nesse Vou tentar arrumar esses dois aqui A maior dificuldade Qual que é, mano? Parafusadeira Porque é concreto É concreto aqui sim, mano É um concreto duro, duro, duro Então é isso Deu certo Então vamos arrumar o resto agora Quando eu falei pra vocês Você pensa que esse negócio é duro? Esse concreto? Eu não tava mentindo Olha o que aconteceu Que merda, mano Olha o que aconteceu Mano, que absurdo, velho Isso não é concreto não Ô, ô, ô Ô, ô, ô Construtora É pra colocar a concreta aqui Construtora É pra colocar a pedra de ferro não vindo Agora vamos ter que colocar outro, né, mano? E o bicho tá quente, né? É pra colocar a pedra de ferro não vindo Agora tá um trabalho digno de profissional, mano, ó Zero brechinho Zero brechinho Zero brechinho Olha a poeira, ó Que eu fiz, mano Vou ter que nem fazer aqui depois Graças a Deus que agora tá aguentando, mano Eu coloquei uma outra broca Essa broca aqui eu acho que ela é mais forte Ela tá aguentando fazer os buraquinhos de boca Agora vamos pra cá pra esse banheiro Arrumar esse negócio que tá tortão, né, mano? Falta só esse banheiro e o outro Pra acabar E tem esse aqui também pra arrumar Tem esses três Vamos meter mais E tem esse aqui também Já são 18 horas e 23 minutos E eu acabei, mano Finalmente Se pode dar uma limpada ali, né Que tá um pouco sujo Você tá vendo lá como tá encardido, né? Seguindo a rotina do menino rapaz Sabe o que faz, né? Faxineiro É tudo É cozinheiro É instalador de luz É quebrador de coisa Desastre É nóis é tudo É o combo completo Agora o que nós vamos fazer, mano? Vou ter que lá embaixo Pegar uma caixa Pra organizar todos esses banheiros Pra poder lavar, mano Vou pegar tudo que não precisa Jogar dentro da caixa Igual eu fiz indo agora Pra jogar fora depois, né? E lavar os dois banheiros Depois disso Já me preparar pra academia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que acontece, mano? Terminei o primeiro banheiro Agora, 7h17 Só que aconteceu imprevisto O que aconteceu, mano? O professor mandou mensagem Falando que só tem como ele dar aula agora Às 8 horas Ou seja, daqui a 20 minutos Então eu vou logo me arrumar Pra ir pra academia Da academia Vamos ter uma pequena célula Que é tipo um encontro com Deus Sabe? Tipo Uma conversa com Deus Aí depois disso Vamos comer uma pizza E depois disso Eu volto pra cá Pra faxina Pra terminar o outro banheiro Sequinho Só já botar o cheirinho aqui, né? Pra cheirar um pouco Primeiro banheiro limpo Com sucesso De ligar aqui a luz Fechar esse vidro aqui Pronto Primeiro banheiro Cheiroso e limpinho Tô pronto já pra academia, mano Esse é meu luxo Tô com a mesma camisa suja Mesmo que eu vou suar na academia, né? E vou com esse short aqui Esse tenso E adianta aí, ó E é isso, mano Agora partiu, né? Vamos se rasgar na academia Tênis de glúteos hoje Hein, tu viu a roupa daqui? Eu arrumei A do banheiro tava toda a porta Ficou retinha agora Foi o último vídeo Deixou tudo top É isso Tudo aberto Agora ficou certinho Eu vi lá E teve uma hora Que a gente tava na casa dela Quando eu tava gravando Aí ela ligou a videochamada Aí eu não queria ir na atender Aí ela poupa até Porque minha gelagula tinha chegado Aí eu queria mostrar pra ele O vídeochamada Aí eu liguei pra ele O chamado de vídeo, né? E aí ele tava fazendo o que? É o que? Eu tava com o que, Jane? Eu tava com saudades do meu bebê Ela passou o dia todinho Hoje lá na AP dela A gente passou o dia todinho Sem se ver, mano Só na hora do almoço Foi Aí nós almoçou Ainda bem que não se vi na hora do almoço É Eu já tinha esvaiado de saudade É, oxi Tá de amor Muito de saudade Ataque paracardíaco É Paracardíaco Eu já tinha esvaiado de saudade 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 Cheguei em casa depois de um trem sugado junto com a gata Gente, estamos cansados Meu Deus Estamos cansados Então, viu? Porém, acabado E é isso Deu certo Deu certo Agora ela vai Ela vai Tu vai adiantar lá teu vídeo É, vou ter que gravar agora Ela vai adiantar o vídeo dela E eu vou adiantar o meu Que ainda tem dor Banheiro pra lavar Tem que terminar de lavar Partiu E aí, mano Já comenta aí O que vocês estão achando da minha rotina Se vocês estão achando pesada Se vocês estão achando de boa O que vocês estão achando Vocês aguentariam uma rotina dessa? Antes de eu ir pro último banheiro lá Eu vou limpar o espelho desse aqui Que é o que faltou acabar E o professor Eu falei pra vocês que depois A gente ia ter celular, né? O professor ficou com mais um aluno Depois que ele vem pra cá Pra gente fazer a célula E comer a pizza Vamos lá, mano O que que tá faltando aqui? Só o espelho Olha como tá Não sei se dá pra vocês ver aí Esse pingo de pasta Então vamos limpar Dar um draw nesse espelho agora Que o bicho tá precisando E, véi Quando eu olho pra cá Dá logo uma tristeza Tem que limpar esse banheiro Todinho, menina Todinho É a vida Uma pausa pra comer um leite com biscoito Porque não é de ferro, né? Nós tá cagados de fome Então meu envio não é só trabalhar, né, parceiro? Tem que comer também Pra poder conseguir trabalhar É, 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 é É, é, é As you fade away É, 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 é É, é, é Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I'm not... I'll pause now on the faxine Because the professor arrived And now it's going to be celluline 50 minutes It's going to be celluline now Terminou a celluline Now I'm going to finish the faxine Tá me sugando demais Já são 23h38, mano Tá tarde demais Agora eu não vou fazer muito barulho Agora ainda bem que as coisas de barulho Não tem mais raro pra fazer É só limpar mesmo, passar pano A Jane não vai mais lá pra fazer o negócio dela, né? Porque já tá tarde demais Então ela tá falando pra mim Que se eu quiser, ela me ajuda Tá difícil, hein? Quase sai Se você quiser, eu te ajudo Tipo, porque eu tô aqui Mas tô livre agora, né? Ela não vai mais gravar nada hoje Então eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o banheiro Aí tu vai Mas depois nós passar pano juntos Pode sair Então fechou Então vai acabar mais rápido da faxina Vamos meter marcha Agora eu vou terminar de limpar ali o espelho E passar pano aqui, mano Que já foi tudo que eu tinha pra fazer aqui Agora é só limpar esse espelho aqui e acabou Música Se inscreva no canal. 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 E é isso, mano. Olha a nossa cara de sono e de cansado. Agora vamos descansar, dormir. Amanhã é um outro dia. Amanhã vai ser short que a gente vai gravar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. E se inscreve no canal. E é isso. Olha a cara de sono.